Saúdos, irmãos, com a graça e a paz de Cristo. Nesse devocional Guia Tempo com Deus, queremos falar sobre os propósitos de Deus para a conquista de um novo ano. Com base em Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, eu quero fazer a leitura desse texto, que diz assim, Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Creio que todos nós temos feito algum propósito nesse novo ano em nossas vidas. Alguns talvez têm feito promessas, outros têm firmado algum propósito, outros têm planejado certos desafios e conquistas. Mas quando pensamos em todas essas coisas, a única coisa que nós podemos ter certeza é que o futuro é incerto e que os nossos planos, propósitos e desafios para conquistar está nas mãos do Senhor. Ele, na sua soberania, Ele está guiando nossas vidas. Há sido um ano bem difícil e parece que seguirá. E se importar nossas metas, propósitos e desafios, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Todos nós queremos conquistar, ganhar, vencer e sabemos que muitos chegarão a esse objetivo, outros não. Mas sabemos que toda a nossa expectativa, propósito e desafio e conquistas para alcançar está nas mãos do nosso Deus e assim a nossa vida. Quando nós olhamos esse texto, podemos ver essa realidade e a incerteza que estava sobre o coração da nação de Israel. Seu grande líder, Moisés, estava morto. Havia um grande desafio diante deles, que era conquistar a terra. Tenia um novo líder, Josué, que lutou algumas batalhas, que teve vitórias, mas havia muitas coisas que eles ainda não tinham certeza nem confiança. E apesar do temor que estava sobre o coração, Josué sabia que Deus tinha um propósito nessa viagem, nessa travessia para essa terra e que ele estava disposto a passar, enfrentar e conquistar. Nossa realidade, ela não é diferente à de Josué. Sabemos que esse ano promete muitos desafios, lutas e conquistas que nós teremos que alcançar, mas sabemos que Deus tem um propósito em tudo isso. Quando Deus coloca os desafios em nossas vidas, devemos estar dispostos a enfrentá-lo e ao final entender o propósito e a vontade dele, olhando com os nossos olhos espirituais e da fé. Apesar de tudo isto que Deus estava permitindo Israel passar e enfrentar, Deus tinha um propósito. Em sua soberania, ele vai mostrar a Josué e a toda a nação o que ele estava querendo fazer, porque ele é Deus. E como um pai amoroso, ele sempre dá instruções a nós que somos seus filhos, a nós que somos seu povo. O texto aqui nos mostra que Deus chama Josué e dá a ele instruções importantes para ele vencer, para ele conquistar a terra prometida. Deus nunca deixaria o seu povo sem instrução. E ele começa dando a liderança, o segredo para uma vida vitoriosa e para conquistar a terra. E eu quero, irmãos, mostrar nesse texto alguns conselhos que Deus dá a Josué nesse capítulo e que serve para nós, para esse tempo que estamos enfrentando, para esse início de ano. Deus sempre tem um plano e devemos percorrer no seu plano bom, agradável e perfeito. Deus quer abrir os nossos corações para que possamos ser sensibilizados pela sua palavra e possamos encontrar o plano e o propósito dele para as nossas vidas. Eu quero ver quatro conselhos que estão aqui nesse texto. em primeiro lugar nos versículos 1 a 4 nós vemos que os propósitos de Deus são inquestionáveis na vida daqueles que são chamados. Deus chama homens, Deus levanta homens, Deus faz desses homens servos e Deus faz desses homens servos que se levantem, que se levantam para fazer a obra de Deus. Muitas vezes não entendemos os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, mas uma coisa irmãos, devemos compreender, que os propósitos do Senhor são inquestionáveis. Se ele nos chama, se ele tem chamado você para a obra, se ele tem falado ao seu coração nesse novo ano para se envolver em algum ministério, em alguma coisa na igreja, pode ter a certeza que ele vai cumprir esse propósito que ele tem na tua vida. não devemos questionar os planos e os propósitos que Deus tem para nós. Necessitamos aprender a obedecer, a seguir a vontade de Deus, assim como fez Josué. Ele sabia que seria difícil, mas a mesma promessa que Deus havia feito a Moisés, Deus também faz a Josué e não te deixarei, nem te desampararei. Ele sabia que Deus estava com ele e que os propósitos que Deus tinha para a sua vida nessa nova liderança, nesse novo desafio, realmente ele não podia questionar, simplesmente obedecer o que Deus queria para ele. O segundo conselho que nós vemos aqui no versículo 5 e algo importante é que a presença de Deus é real e visível na vida daqueles que caminham com ele. Não existe resistência quando Deus está na frente, quando o Senhor vai na frente, quando o Senhor é o primeiro em nossas vidas. A presença dele é real e visível se caminhamos com ele diariamente. a presença de Deus é necessária no nosso caminhar diário na nossa vida. Cada dia necessitamos buscar o Senhor, necessitamos caminhar com ele, necessitamos sempre estar dispostos a entender, a compreender quando o Senhor nos fala, quando ele nos ensina, quando ele nos mostra. A presença de Deus é algo importante na vida do povo de Deus. A presença de Deus, irmãos, é algo importante em nossas vidas. Por isso, quando Moisés, Deus fala a Moisés, ó Moisés, eu não irei com esse povo, eu vou mandar o anjo para abrir os caminhos, para abrir o caminho, para destruir os inimigos. E Moisés diz, Senhor, não nos faça sair daqui se a sua presença não for conosco. Moisés entendia que a presença de Deus era importante na sua vida, no seu caminhar, na sua liderança. Assim como a presença de Deus, irmãos, é tão importante na nossa vida, no nosso caminhar diário, necessitamos do Senhor, necessitamos da sua presença de maneira real em nossas vidas. E isso só é possível quando nós temos vida com Deus, nos relacionamos com o Senhor, buscamos sua palavra, oramos, buscamos a vontade de Deus para as nossas vidas. e o terceiro conselho que eu quero compartilhar com os irmãos está aqui no versículo 6 e é que a promessa de Deus ela se cumpre na vida daqueles que obedecem a ele. devemos estar dispostos irmãos a servir ao Senhor com todo o nosso coração. É um novo ano, um novo desafio e necessitamos nos envolver na obra do nosso Deus. Devemos assumir nossas responsabilidades e desfrutar dos privilégios que Deus tem nos dado. É muito importante que eu envolva minha vida na obra do meu Deus, que eu assuma as responsabilidades e desfrute dos privilégios que ele tem me dado. na minha vida, no meu caminhar com ele. Necessito aprender a honrá-lo no meu serviço, na minha vida cristã, nos meus relacionamentos. A promessa de Deus se cumpre quando obedecemos a ele e a sua palavra. E o último conselho nos versículos 7 e 8 é que a palavra de Deus nos ajuda e orienta na vida daqueles que prosperam. A palavra de Deus ela ajuda e orienta a vida daqueles que prosperam. Por isso o conselho que Deus dá a Josué é esse. Cuida de fazer tudo conforme está escrito. na palavra não te apartes da palavra medita na palavra dia e noite e aí tem duas coisas importantes guardar e fazer ele diz não temas nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A palavra de Deus irmãos ela ajuda e orienta nossas vidas para que podamos possamos ser prósperos e não está falando de uma prosperidade material está falando de uma prosperidade espiritual esse deve ser a nossa meta o nosso objetivo nesse novo ano se queremos conquistar o que Deus tem para as nossas vidas necessitamos entender que os propósitos deles dele é inquestionável se temos sido chamados que sua presença é real se caminhamos com ele que a sua promessa se cumpre se obedecemos a ele e a palavra de Deus ela nos vai nos ajudar e orientar para alcançar a prosperidade que Deus tem para nós essa prosperidade espiritual que possamos irmãos ser desafiados num novo ano que possamos crescer que possamos prosperar espiritualmente que a vontade de Deus se cumpra na minha vida na sua vida Deus tem grandes coisas para cada um de nós envolva sua vida sirva o Senhor com todo seu coração e verás a prosperidade do Senhor nesse novo ano que inicia na sua própria vida que Deus abençoe sua vida de forma abundante até a próxima